Live está online, meninas! Acabou a sala? Eu não sei, eu tô voltando lá por... Vem lá, vai aparecer o palapê do vídeo. Deixa eu divulgar... Planapê de rodiozinho... Porque ele é muito legal... Vou voltar a abrir a live, mas eu fecho... Beleza! Tá bom, pãozinho! Cadê o Pump aí pra jogar beta com a gente? Cadê o Pump aí, tá trampando... Tá trabalhando ainda... Deixa eu ligar pra ele... Eu sei que eu quero ser demitido aí... E aí, Bulcones! E aí? Como você está, querida? Você é muito mid-baby mental esses malucos ranqueados, cara! Puta que pariu! Não fique bravo, não fique bravo! Não, não tem como, cara! Você carrega a porra do round inteiro... Mapa 3 na porra do round... Mas você carrega pra um cara só, mano! 4K! No último round, 4x4, mano! Não, não dá, não! Nossa, vai se esconder! Aí vai e perde logo 20 pontos! Mano, mano! Olha! Aqui é Blacklist! É... Ô, meu! Fire in the hole! Isso aí é o Lucão do Rage! Do Rage! Fala isso! Fala mesmo! Acha outro pra nossa beta! Acha outro pra nossa beta! Não! Eu não gosto de Rage! Eu não gosto de Rage! Eu não gosto de Rage! Vai ter Rage sim! Se fizer merda, vai tomar Rage! Vai ter X4 mesmo? É! Cadê o TNK, mano? Mentira! Só do Rage que eu não... Eu tô estressado! Hoje eu não tô estressado! Eu tô alegre! Tô alegre! Eu ganhei Karambit hoje! Então eu tô alegre! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, mano! Fala! Ah, demônio! Então vamos, vamos! Deixa eu procurar aqui, meus amigos, um... Alguém pra jogar um beta com nós! Sacanagem aí, servilo! Sacanagem! Eu quero matar 40! Eu matei 20! Nem acabou o round! Tipo, falta 500 mil rounds ainda! Eu já matei 30! E vocês tão aí! Olha que neguinho! Atrás da porta! Ai, quem caiu? Lucones? Não, eu não! Vai! O TNK vai colar! Deixou da api no clã! Tá, api, eu aceito agora! Demorou! Lucão! Lucão do pão! É, eu vou jogar ele ele a sua arte! Porque, eu sou vida lá! Demorou! Alguém quer me doar a ZP? Também quero Ó, novidade aí, ó Lucão, você já é inscrito no meu canal? Não Então faz o favor, Lucão Agora, com a novidade Quem se inscreve no canal Vai aparecer ali no bagulhinho da live Pelo menos é pra aparecer Espero que apareça A gente vai testar agora Vai, Lucão Calma aí, você tá na live já? Não, eu mandei no lugar errado Vai, peraí Mandando no WhatsApp, mano, o link Mais fácil Porque meu, não vou dar a conseguir dar o WhatsApp agora não Pensei aí, não é, filha puta Tá, vou te mandar o link da própria live E você entra lá no meu canal, demorou? De boa, manda lá pro WhatsApp Ah, eu nunca mais procuro o canal do Walter Que eu também Por quê? Oi? Porque eu coloco o Vars TV e aparece um pé cheio de verruga É um bagulho muito escroto Delícia Que delícia Nojento aquilo, cara Eu gosto, adoro Ah, eu me inscrevi em 3 2 1 Tem, tem uma, aquela famosa Demorinha 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 Vamos ver se vai aparecer Muita atenção nessa hora Muita atenção Xeçois Cadê Xeçois? Vamos esperar Que, como eu já dizia Boa, Lucas Lima Bem-vindo, bebê Seja bem-vindo ao meu canal, Lucas Lima Lives diariamente Quem que tá falando alto, Maicão? Deixa eu abaixar a voz do Mil aqui Que deve ser o Mil É o Mil mesmo Agora vai melhorar pra você aí, Flor Confia nele Quem é que tá aí, Maicão? O amigo aí tá falando altão Xe louco Abaixa a versão É porque o meu fone é alto E eu não vou diminuir a sensibilidade pra você, amigo Não, não Ah, não apareceu Eu me inscrevi e não apareceu Lá, Lucas Lima Não apareceu E agora? Como que faz? Isso aí tá errado Preconceito comigo, só que sobramos Melhorou pra você daí? Ou nem? Por que não aparecer boa, Raina? Bem-vindo, bebê Melhorou ou não? Coisa foca, né? Alguém responde aí? Animais Melhorou, meu Melhorou muito Sem xingar Sem xingamento, por favor Isso não é banho Falou o cara do rade Oh, Maicão Eu não xingo Eu dou rade com educação Oh A voz do Milzinho é sexy Ai, se sois É, não apareceu Infelizmente não apareceu a inscrição Do nosso amigo Lucão Lucão, você é um bosta Vai aparecer do outro? Não apareceu de ninguém Não apareceu é de ninguém Ah, vou achar aqui Olha o salão no beta aqui Pode matar Foi pra você que eu ia matar 40 Eu matei 40 X5? Você mata X5 X5 Só que o... 4 O... Não, o TNK vai colar Só que ele vai demorar um pouquinho Ele tá na ranked Tá acabando dois rade aqui Acabou pra acabar Só que o... 4 Achei assim Precisa seguir os caras que é mestre Boa, Rainan Obrigado, mano Obrigadão E você tá acompanhando nós Direto E quando nós tiver O que vai Eu vou lembrar de você Que esse... Lindo boletão azul E que esse rostinho angelical Aí, ó Depois eu vou te passar meu endereço Pra você vir fazer uma visita, tá? Seu gostoso Justovinho, coach Te convidei E convidei o Walter Qual que é a sua conta, ô... Eu... Eu ainda não dei a pena Acabei Meu Deus, cara Não, meu... A gente vai ter que dar uma conversada com ele Tá difícil Não, tá acabando a sala Não, ai, pelo amor de Deus Não, mas já era pra ter que quitar já O Beto vem em primeiro lugar, pô Você tem que quitar Não tem essa De acabando a sala É, vivendo que você abrige Eu abri uma tela verde aqui No bagulho Eu não sei se deu certo Como a tela verde? Maicão, aqui, ó Barba bem feita, ó Parecendo um mendigo Quando o Maicão logar, ó Maicão, loga pra nós jogar um Beta Uma coisa linda, Maicão Sou budi demais, Maicão Sem maldade Vem o Warts Warts Que nem a Isa O Warts O Warts O Warts É, pô, é É que o parçalho vai ter 39 Hein? Ô, ô, Rob Chamou o Maicão Ou então o Junior Chameu de Hegueira Vamos ver se ele vai pro lado O, 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 o Maicão tá 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 Maicão não O Junior tá no bagulho lá Senai Ô, Walter Vai me deixar no vacu, Walter? Eu vou na Max 5 Eu tô muito puto por não ir na Max 5 Eu vou de laço arte porque é de graça Fui de vívora Eu sou muito burro Mano, não tem 5, mano Calma aí Eu vou deixar um aqui Chameu de que você conhece aí, Coach Que joga bem Eu não sei quem joga bem Não vou beta E eu já tô aqui Vamos ver Eu não tenho ninguém pra chamar Tá Nuri Vamos chamar Tá Nuri Chame assim o Wilson Vamos ver se ele vai Vamos ver Ele tá no conflito ou certo Vou chamar um aqui Pera aí Oh, mas desses 17 aí não tem 1 pra jogar Por que burro, Coach? Não, procura o X4 aí, gente Aí, ó Vamos ver aqui, ó Nossa senhora Não tem ninguém Não tem uma sala de beta Cheada Vou criar uma sala 4X4 Que mapa que vocês querem? Obrigado pela resposta de todos Vocês são muito gentis Eu vivo Eu quero matar todo mundo no meio Mano, eu quero ganhar a copia, mano Alguém sabe como eu tiro a copia? Eu ganhei a copia Duas, por sinal Eu queria uma só, mano Meu Deus Eu vou pôr uma copia Exclusive Vou colocar na bolsa da Shape Tech, mano Eu vou roletar 20 caixinhas Que na copia eu vou ganhar, ó Se liga Apareceu 5, ô Lucão Então vamos já, pô Segue aí, ó Fala pros moleque aqui Quando eu ganhei outra conta Calma aí Ó, ó o Nightbot O Night O Nightbot Tô silenciando o Maicão Boa, Maicão Toma esse ban É, é isso mesmo Apareceu o cara tocando guitarra E o Nick seu, sim Deixa eu me inscrever de novo Pra ver se aparecer eu tocando guitarra Vamos ver, meuzinho Oi 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 Quem é que vai vir, pô? Que amigo Ah, você tá brincando Você descobriu agora? Não vai vir ninguém Ô, chama um dos moleque aí do time, gente Pelo amor de Deus Não é possível que não tenha um aí, ó Tem 17 online, Jesus Chama o piorzinho aí que o Gui carrega Tá claro que vai Cadê? Até agora não apareceu, cara Não apareceu até agora, ó Já me inscrevi, cara Mas será que é porque você já não era inscrito e só desinscreveu e inscreveu de novo? Não sei Ai, já achei Aí, amém A faculdade de jogar um beta O jogo deu erro Só um momentinho que eu já... Calma aí que eu vou entrar em outra conta aqui Ah não, deu erro não Que brisa É que eu tô cheio das contas de VIP, cara Essa aqui tem lá, SWAT, Barret VIP, 24 Prisma e... E... E Desert VIP também Tropa do Chai Isso que é bom ser milionária É, meus inimigos Eu sou milionário Eu sei disso 50 contas com 50 milhões de VIP Tentei te comprar com dinheiro, não teve jeito Eu não tenho nada na minha conta Bota, mostra teu baú aí pra mim, viu? Oi? Não mostra, não Não tem nada, meu baú Mostra o baú Tá aí, ó Não, mas mostra devagar, eu quero ver Ó, as primeiras As próximas Quer me vender essa WM já, não? Vendo Vendo, sim Essa mouse error aqui Ah, eu tenho também Peraí, gente Tô tocando o telefone aqui Peraí Manda tomar no beleu Vai ser que eu fiz quatro Fiz quanto? Cinco, só falta o... Um amigão aí Quanto tem que ter esse nome? Eu fiz quatro aqui já Tá os quatro É cinco O RSV eu completar Ele tá entrando o tempo Ah, meu Deus Aí, ó Você vai ver a Nath, ô meu Ah, é teu ir lá? Vai Ué, vocês saíram do quarto Ô, Valter, move o ARS aí Não precisa ir Ele vai completar Peraí Nossa, o maicão é muito bonito, mano Olha essa foto Meu Deus do céu Eu vou me apaixonar Como é que eu não falo mais com os parceiros? Cadê o pai? Pra eu saber Ah Eu entro na partida do cara aqui, mano Parece que eu surrar Mas aí eu vou fazer dia 21 User was moved to your channel User was moved out of your channel O que eu tô, oi? Você está Estão te vendo aqui, ó E vir de novo você Você sentou aí Eu não tava aqui Eu busquei Oi, e aí, gente O que é isso? Ô, Valter Oi Oi, bebê Tudo bem? É... Move a... Move o ARS aí Deu meu vídeo, né? Não tem essa esperança Vixe, aí, ó É clã de hack, né, não? ARL, parça Por que não dá ARL aí, já? ARS, quem que é o ARS? Já me ouvi Boa Fez alguma coisa de útil na vida, ó É dupe Ó, procura um X5 Parada, pelo amor de Deus Tô procurando, mas o único canal que tem X5 não tem vaga, pô Não tem X5 O único canal que tá fundo tem X5 Deixa eu criar uma sala aqui Impossível Não consigo jogar um beta Um Cadê o amigo aí, ele não vai entrar no acusão? Projota Hack Que moleque engraçado, hein? Aí, agora tem X4 Tem 2 X4 por falta de 1 Salão, 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 vai abrir Salão, salão Acabei de almoçar, você acredita? O louco Pode comer Caraca, vai mear, mano Muito obrigado, viu Você é uma pessoa mais gentil Muito obrigado Ah, claro, você pode mear, velho E cadê o 1000, que eu não tô ouvindo a voz dele, mas... É 24 mil Ah, não é possível que minha irmã consiga jogar um X5 Ah, não é possível que minha irmã consiga jogar um X5 Boa, eu tinha uma sala que lá, mano Tava 5 na sala, só porque demorou demais o cara escorreu Alguém acertaria a conta fake aí, pô 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 Vai, não Vai começar a matar pra caralho também, eu achei mais de hack Ah, eu sei de arma nisso aqui, melhor que a minha conta Não Rapaz, rapaz Sala 15, sala 15 e sala 5 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 E sala 5, vai abrir Alguma hora aí já que tá Pera aí Pera aí Pai, dá pra mim, pô Pai Pai, dá pra mim Pai 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 Bom, bora, eu queria ficar esperando, é mais fácil O que vocês acharam aí, gente? Tô falando com você, Nath, larga de ser intrometido num com o velho dos outros Ah, achei quatro E aí, Reds? Tranquilidade total, hein? Vira uma sala e fica esperando aí Ele fica vendo os outros? E você acha um absurdo? Achei cinco, achei cinco Só que tem potência baixa, cara Olha aqui, olha aqui Não, Val Me liga Uai, eu não sou nada, tem gente que gosta Eu vi esses malucos que tavam na outra sala com a gente Achei, 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 achei Achei, 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 achei Vai, vem, 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 vem Ah, não, hein, vou, vem Val, cheguei, correu Viu, viu o diamante, o diamante top 50 aqui, ó Contou só o famoso, o Elite Não, Val, deixa eu ficar em primeiro, Val Não, sai fora Eu tenho que ficar em primeiro porque eu sou o diamante Ai, ai, eu não vou sair da sala, não Não, abre aí, ô, Mil E aí? Eu tô brincando, pô Vem, Mil Seu cara me aceitar Mil Mil grau Os caras, os caras, os caras não vão, não vão ir Vai ver você entrar e falar, esse outro time vai errar aqui, eles vão, não vai Já apostar não, já aceitei já Ô, louco, o Arsia tá entrando falando que nós perdemos Caralho, eu fui seguir o cara e adicionei ele, velho Vou ter aceitado aqui já Na me par Depois que fala seu nome, eu não lembro mais Bem-vindo, obrigado Os caras vão me banir, ó Ó, ó Com nóis Mil Tante Nossa, eu não entendi agora, esse aqui Que bosta O que é esse? Jesus Ô, Valter, comenta que eu mato já, pô Live lá Acesse lá, ValterTV Live on Beta 24 horas Vê, isso é Beta 24 horas Mil Tante Agora que eu vi, Mil Mil Tante Nossa, mano Eu nem entendi Eu não achei entendido ainda não, cara 108 barra 51 Cadê do menino? Aí, aí, ô Valter Coloquei Beta 24 horas Fico, todo mundo divulga Oi? Coloca Beta 24 horas no título Aí, vai voltar live, filho Aí, pra senão o Volter é hackeado na live Ó, o Marcos mandou tirar um Ah, deu erro aqui no meu cross Boa, ô Valter Você tá de parabéns Mas, mano, tá dando um erro aqui, mas tá entrando Pato Fico, pato Fico, pato Fico Beleza Um bravo, um bravo Que fonte, cara Vai sacar pra nós, Bill. O que é que eu tô entrando? O que é que eu tô entrando? Eu tô entrando na primeira sala, primeira sala. Oi? Aí, entrou, pô. É, vou achar que eu tenho que pedir um Uber aqui. Tem fundo lá, eu acho. Saiu, meu Deus. Ah, eu acho que os caras vão falar que você tá rápido. Que isso, que isso, filha lá. Que isso, que isso. Já foi me botado. Que moleque desgraçado, Bill. Já meteu 4k no beta aqui com conta fake. Oh, oh. Já tô botando, já. Só conta aí, já foi me botando. Vamos te chamar. Aí que vai, Bill. Ô, Bill, você tá gravando? Tem um B? Tá. Meio. Tô no vídeo. Tem um B, tem um B, tem um B. Ih, eu esqueci de colocar meu mapa. O vídeo, o vídeo, o vídeo. Viu, tem um B. Tô indo bombear, hein? Tô indo bombear, hein? Bate 30 dele Vai Lucão, brilha Fala que aqueles 4 cara foi tudo HS Mil errar aquela Mandando lá, mil joga demais Vou abaixar aqui a sensibilidade Pera ai Eu botei o aparato base aqui Vê se melhorou agora Vou abaixar aqui a sensibilidade Como que ta Olha o Crossfire falando O Crossfire Play falando que você é a mulher dele Quem falou? Crossfire Play Eu não deixava Ele que é minha Bom Bom Você perdeu o cão, você é muito ruim Meu Deus do cão, meu Deus É o final do Mundial Foda-se Eu tava olhando na live aqui no celular Doente Por ter o B já foi direto De pão na mão Boa Coach Bombe A Já passa, vai, já entra o bombe B aí Vai, 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 vai Não, não, 2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 2, 3 Eu amo muito C4 quer o B Casinha B Vai da live Olha o mil parado base Ele tá esperando todo mundo morrer pra ele fazer highlight Ele é muito filho da puta Não, eu falei que eu tô pedindo Uber Não, eu falei que eu tô pedindo Uber, cara Pra onde você vai, Emil? É pra mim, não Ah, tá Vai, Lucão O Lucão tá assistindo a live, cara Ele é doente Eu amo a vida da live Boa Marshmallow Bem-vindo também, querida Tudo bem, ó? Gente, não esquece aí, ó Clicadinho no botão inscrever-se E ficar por dentro aí das lives do canal Eu não sei Eu não sei O celular trava muito, cara Demora uma semana pra pedir o negócio Vou tentar não te matar, tá? Vou tentar não te matar, tá? Ele já voltou, já arrumeu Eu falei pra ele Tem medo? Ah, cara É o do Brasil, mano Tô esquecendo Tem dois Um em cada lado 44 dele Highlight? Ah, acertou que eu vi Eu vi Mano, me dá uma cópia aí Que eu vou me colocar Toma aqui, ó Toma aqui, ó Presta aí, joga, joga, joga Aqui, ó É um monte de geral junto Ah, tá sem pistola Pode ficar, bebê Não dou bola, não Não precisa de pistola Uuuh Toa, tipo Abre fundo, vai comigo Quem ta aqui Filme 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 Parece que a live aqui tá travando Tá B, tá B, casa B Tá nasceu 4, casa ainda Tá nasceu 4, voltou casa Tá olhando base Boa 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 Olha! Costa! 75 dele! Fonte nossa, hein! Deles, cara! Marshmello! Muito obrigado, Marshmello! Muito inscrito aí no canal! Vamos trazer ao meio! Boa! Humilha Ventura! Muito obrigado! Muito obrigado! Deixa eu ver aqui que eu tava olhando o celular! É você, Lucão! Eu tô pinando muito! Meu Deus do céu, o que eu faço? Wilson! O brabo! Deixa aí, Lucão! Vamos roxar lá! Vamos roxar lá todo mundo! Vamos ver se eles querem! O rush dos meninos é novo! A gente tá sendo marrando a Cuda Black! GG! AAAHHHHH! Tô secão! De pão na mão! Bola no! Vem trocar com o pai! Pareca! Tem ponte, certeza! Ponte, ponte, ponte! Nossa, eu tô pinando demais, gente! Ah, e dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos. 74 e 44. Tem pontos debaixo, tem pontos debaixo. O moleque é um deus da Alfa. Menino 19 e 12 pontos. Boa! E aí, Lukao. Lukao não, seu Lukao não. Peguei um ponte. Pode ser assistência, cara. É o Lukao Marshmallow. Peguei. Nossa, você pegou uma foto da pinha só na destra. Onde que ele tá, RS? Fala pra nós. Tá no ar, mano. Sessenta que é dois deles. Tem um... Vai dois deles. Vai dois deles. Sobe aí. Dá pé aqui, Lukao, dá pé aqui. Ou toma pé ou cê. Sobe ou cê, sobe ou cê, vai. Um, dois, três... Ai! Vai já. Um tiro estreita ruim. Quero fazer o B. Quer fazer o B? É. Ó. Fire in the hole. Tinha um B, hein. Cê tem B? Me cravou, hein. Me cravou, hein. Vai, ó. Zero B, vamos. Zero B, zero B. Vou meio pra distrair, porque eu sou o cara solitário. Ai, p*** isso. Ai, esse moleque é muito mongol, cara. Muito obrigado. Se quiser levar aí, pode levar. Não consigo dar spray, mano. Muito difícil acertar. Olha como vai o 144 do Nilf. Humildante? Sem quatro dele, velho. É, meu caso tira muito pouco. Eu não vou conseguir nem. Não tem pra gente ficar com pra cá, hein. Não tem pra gente ficar com pra cá, hein. Que alp, Bill? Nem AP. Grava aí, na próxima. Tá, alp, alp ele não recusa, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. No primeiro round. Eu vou dar alp pro Bill. E vou ruxar. E ele dá 5k. Vou ruxar pra morrer. Vou tentar matar, mas vou ruxar. Aí eu morro. Aí depois o Lucão morre. Aí depois o... Aí depois o meu já sobra um x5 e ganha. Ligue, rapaz. Vocês me deixam nervosos. Ô, amiga, você tem que ganhar, hein. Se não ganhar, meu Deus. É menos um lá. Tô nervoso. Não fique nervoso, meu gente. Não, tem que manter com tranquilidade. Tranquilidade, assim, sempre. A mão tá tremendo. Não, não tremendo. Eu sei que cê tá... Eu sei que... Peraí, peraí, meu. Peraí que eu tô falando só de regar. Cadê você? Ó, esprezão, esprezão, ó. Caralho. Eu também. Aí, 2B, 2B, 2B. 2B, 2B, 2B. Meio, 1. Uma avança no Lucão. 2, 2. Voltou. Não. Não, cara. Ponte B. Mais um lá. Mais um, mais um, mais um. Flash Bomb. Ah, ele desceu. Tá debaixo da ponte e no fundo B. Abrei o fundo B. Ixi, não tem trocação não. O spray aqui é muito bom. Não, não gosta de spray. Pega o kit aí. Ih, mano, cadê a Anaconda? Ih, não pegou o kit, mano. Tá. Um já foi. Boa, Minimo Penalti. Já foi. Tinha um fundo B. Tudo B eu peguei, hein? Mais um. Peguei. Ah, como é esse? Carrega, volta. Move ele lá, ô... Cold, faz um favor. Onde você, meu? Pera aí, rapidão. Tô um chase round. Peguei AK, velho. Oh, ho, ho, ho. Tem um base. Flash Bomb. Tem mais um, 22. Fundo B. Tem um base lá. Tá, calma. Mais um que do B. Deixa eu acabar esse B. Que eu puxei. Tá abrindo. Não se torne onde eles vão. Ok? strike B, strike B. Arrindo B. F Party, company B. Toma a direita. O Later Aberlais... Peguei um meia. Hammer Near a direita do fundo B. Tem um noite do fundo B. Apipão, eagle alpha. Fire na mile! Fire na mile! E salvei, salvei, hein? Deve isso ganhar um cartãozinho de salva-vidas. Vamos rock'n'roll. De pistola, de pistola, vamos lá. Ei, mano, eu tô de anaconda. Nossa, olha a panela que foi lá na parede lá, ó. Ihhh, coach, não conseguiu, coco. 95 do MTS, tu não matou ele. Ah, tem um respawn, respawn alto. 2B, 2B. 2B aí, meu, 2B, 2B. Ai, que eu ganho escudindo o cara. Ou o MTS tá comendo 95, mano. Se pegar a K, cê mata os dois, ou um de vocês dois aí. O meu, cê acha que o meu vai pegar a K? Ele é estupro. Olha lá, ó. Ah, puxi pra ele ainda. Segui o homem, segui o homem. Mano. Ai, ó, vixi, meu Deus, cê é isso? Ah, xixi, xixi. Ah, xixi, xixi. Caralho, mano, o riozão tá próximo. E ele me chamou de hack, né, cara, que milagre. Então. Com aquele 4K do primeiro round, filho. Nós quero que é MD3, ó. Boa, né. Eu que perguntei se eles querem MD3. Com o que é o nome do cara, ó, o Valfy. É o Lucão da, da, da... O cara falou que tá de 360 lá. Tem o Ian também. O Ian pediu pra mover ele. Olha os caras chorando. Eu gosto quando chorar. Eu gosto quando chorar. Olha os caras chorando. Eu gosto quando chorar. Tem o bateria do NF5. Não sei quem comprar. O quê? Não sei. Não sei o que é. Tem. Tá pra correr. Tá, Walter? Correu. Tá leve ainda? Sim. Puxa o mic dele, ó. Ô, o Lucão. Sala 29. Fatality lá, ó. Vamo ver se a gente pega. Já tá com 10 de 10 já lá. Vamo ver se ele vai sair. Aí. Ah, não. Os caras que querem 6, mano. Cê doouco. Ah, coma mais um que dá mais 6, velho. Ah, 6 é chatão, pô. Vou ver se sim. Cara, vira homem, rapaz. Vira homem, rapaz. Ele tá aí. Ele tá aí. Não, mas manda na live, né, ô... Ô, meu. Vem, Walter. Tem... O Lucão tá aí. O outro lá. Que pediu pra mover? Vamo 6. Rápido, Lucão. Ô, não. Calma aí, deixa eu ver. Vamo, vamo 6, velho. Vamo ver. O usuário foi mudado para o seu canal. Foi bom. Ei, pode seguir, meu, velho. Segue aí, ô... Quem falta? Falta o RS? Vem, ô RS. Falta só o New Mutant. O New Mutant. Ele falou que já vou. É que eu tô olhando o grupo aqui. Pega o Facebook, tá muito lagado. Puxa o micro dele lá, ô, coach. Puxa aí. Pode falar alguma coisa aí. Tem que dar voz. Ah, agora sim. Ele nem... Cara, ele tava comigo com voz aqui, já. Ele tava pedindo pra conviver ainda, cara. Vem, New. Tem que tacar mais linha no PC aí, pro voltador. Não, eu tô olhando o grupo aqui ainda. Já tem todo mundo aí? Tá batendo? Só falta você. Só falta você. Só falta tu, pô. Tá fechado aqui a sala, velho. Tá. Tá vendo? Agora eu vou colocar uma desert aqui, né? Eu achei até que eu vou matar todo mundo. É, eu vou colocar desert aqui também. A joelha na funda. Ela é minha. É patente, cara. Eu preciso ir em 60. Eu preciso ir em 60 também. Então não. Fala. Ai, papai. Ai, papai. Vai pra cá. Vai ser horrível. Vai ser horrível. Ótimo. Cedo, gente. Cedo. 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 Eu vou com ela mesmo. Qualquer coisa eu te empresto, pô. Isso me dá normal. Isso me dá a WMV. Ou a KCF. Eu tô tomando choque quando eu coloco o dedo no meu bagulho aqui. Tem que parar de ferrar o dedo daí, do velho. Tem que parar de ferrar o dedo daí, do velho. Ah, tá? Eu não... Eu não as piscadas, né, Votinho? Eu tô. 60? Como que é? Eu compro 60, filho. O que que você falou, coach? F.A no dedo e dando umas piscadas no choque, né não? Será? Hum, não sei. Olha o nome do cara, Miltante. É, mano, é melhor. Cara, eu tinha lido o nome dele, só que eu não tinha entendido, aí depois eu li em mais alta e entendi, cara. Eu não tinha entendido não, cara. Aí eu puse o Miltante dele e... Vamo, vamo, dá red aí, pô. Isso, fala direto comigo, o Lucas, tá falando que você faz puta, rapaz? Eu quero jogar. O Luco tá achando que é o coach? Align? Vai. Tudo aposentado de 40 anos. Aí, Walter, o cara que tá consolatado vai lá, meu filho. Ele vai ver na Sunscall porque tá com pouca... Pouco delay. O pai tá aqui, o pai tá aqui, o pai tá aqui, o pai tá aqui. É, pô, Miltante no time aí, filho. Tf, Tf2, Tf Jr. Tfg, né? T, Milt, F. Miltante. Tá saindo da jaula, é isso. Passa a calda, vamos fazer o que aí, ô... Ô, Nil, passa a calda. Nil? Miltante, Miltante. Eu vou falar Nil, se você não gostou, eu vou falar Nil, é, Miltante, então. Miltante, Miltante. Tá aí. Ô cara, vamo pescar, vamo pescar, vamo pescar, vamo pescar, isso. Pesca, só pesca. Cada um com a sua larinha, não pesca. Ó, o Lucão God. O Lucão me deu um saco, que isso. Ó, falei como é que eu ia ser pescado primeiro? Falei. Hoje eu ia dar pra pescar, não é pra ser pescado. Ah, mas eu ia ser isso que eu vou abatá a transformação dele. Pera, Lutão, pera, Lutão. Ai, peguei a alfa dele. Dá pé, dá pé, dá pé aqui, dá pé aqui. Ó o 144. Falei junto, Valter, conta, conta, conta. Um, dois, três, abriu. Ai meu Deus, tá cozy, cozy. E aí, Cláudia, dá 8k pra ele, dá 8k. 8 não, são só 6, meu. Dá 6k pra ele pra ele passar. Eu tô zoando, caralho. Rei das matemáticas, filho. Ruxa fundo lá ou dá 5k pra ele. Puxou meio, puxou meio. VINOU! O nosso time não matou um, hein? O nosso time não matou um, hein? Uma vergonha. Puxa bem lá, coach. Olha o coachzinho. Vai, só o costinho aí. Os caras já estão... Tá tudo vajado, hein? Tá tudo vajado. Tá tudo vajado, tá tudo vajado. Tá tudo vindo mais. Não pode falar não, cara. Tá tudo vindo mais. Só vindo no chat e não enxerga. Ah é, ele tá só ouvindo, né? A gente não pode perder, hein? A gente não pode perder, hein? Dois rodas, nós só matamos dois até agora. Três com o Lucão, né? Muito obrigado aí a quem se inscreveu. Já já eu falo. Porque ele já apareceu pra mim aqui, mas não... Olha o 144, como é que vai? O 144. Muito obrigado, Luiz Fernando. Pra inscrever no canal aí. Depois você aperta o sininho, que direto tá tendo live. Na espina mesmo, mas a gente é feliz. Tô sim, bebê. Olha o LCN. Ah, Luiz Fernando. Nome de viado. Não tem que querer. Eu senti o ódio no meu. Eu nem fui. Eu vi o tapa do meu cara. Ó. Não esconda a tesoura. Essa tesoura é a fácil. Que isso, Lugão? Tá bom, pô, 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 pô. Que que você tá arrumando, parça? Tá na intermoral. Que fio, bota é uma tarefa, hein? Que fio. Travei, que bota. Aí, em base. Vai correr. Que feio. Fica a procação com o maluco, cê é louco. Vai pegar uma pizza melhor aí. Vai pegar uma pizza melhor aí. Vai pegar uma faca. Sentir, cê viu que cê furou pro meu lado. Go, go, Power Ranger. Vai correr. Que fio. Que fio. Ei, que é isso, Lugão? Agora já tem mais. Não, não, não. Não, não, não. Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C, Lugão? Cadê o C, Lugão? Eu tô aqui, ó. Oh. O que mais que quer dessa vida? Nils? Mais bonita agora, hein? Peguei o Lugão. Agacha o Lugão. Agacha o Lugão. Agacha o Lugão. Flash Bomb. Não é que B, não é que B. Não é que B, não é que B. Ninguém tem... Ninguém tem... Base, base, base. Base eu não sabe. Escava, escava. Ah, tá a ponte deles, mano. Lista de Alping, respire e ponte. Distrai aí que eu vou fazer B. Distrai aí que eu vou fazer B. Distrai aí que eu vou fazer B. Mata a Isabela! Ponte. Ponte. Nós tamo deitando... Prazer. Quem que é o Prazer God? O meu. O meu. Mano, não joga certo. Quero meu clave dentro não. Vamo, 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 vamo ganhar esses moleque agora. Conheço Deus, né? Base. Meu Deus, base. Pra quem que fez? Ó, flash atabelada. H.E. aqui, ó. É seu, Lucão. 20 HP. Ah, Lucão, Lucão. Lucão é muito cuzão, mano. Tá. Tá bom, Lucão. Beleza. Ó, deixa... Ó, replay, replay, ó. Ó, ó. Pro cego, eu acabei. Eu peguei mais lindo que eu vi agora, mano. Peguei um base. Chevará dele. Ai, caso eu dei... Ah, mano. Não matou nenhuma, cara. Caso eu dei, passou... Passou o Conec B. Ponte, por que isso é assim pro primeiro a morrer? Sei lá, eu quero o hashtag melhor. fumando. Da meia aí, ó. Conec B. Tem algum alvo por aí? Tem demonte. Tem Conec A. Vai, 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 vai Tem, em cima do bombear tem um Tá do lado esquerdo Quase Tem ele, vai Oi, só tem ele, eu vi só Tem escada também Aí, ponte Vai ser foder Segunda vez que eu tiver do lado dele Eita porra, cone QB, cone QB Esse é o turno QB, aparentemente Meio antes Nossa Pá Meu Deus Vai, ruxa fundo, local Tem que ser rápido Não quero Manjado Manjado, manjado, manjado Tá na C4, ponte Subiu ponte Guaracan 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 Confira, ué Ai meu Deus Tô comendo aqui ó Ah, não tem kit Ah, não tem kit Ah, não tem kit Ah, cocos Que tristeza Que tristeza Fiz isso tudo pra não ter kit no bagulho Caralho Caralho, para de deixar, cara Vou jogar Gostei 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 que esse smoke vermelho ai me fale É O Lucão é o Bound Cadê cá, Lucão? Eu não tô atacando o smoke não, eu smoke toque, por que não tem gente Boa, tem mais um, tem mais um, na casa B, o ninja. Peguei. Tem o mutante. Mebs 31, ponte, 2 ponte, 1 na direita e 1 na esquerda. HB4 foi você, o mutante. Isso aconteceu com a WM, cara. Tem um ponte mirado, mano. Acho que caiu meio no cão. Respala, tá mirando aqui já. Tirei 40 dele. 2 pro B. Tchau, moleque é um Deus. Cara, deu pra fora, ele te matou. Tirei 40 dele. Meio aí, respawers. Puxa, pô. Tá do H.S., cara. Tem um pro B. Tirei 40 dele. Tem um pro B. Tem um pro B. Tem um pro B. Tirei 40 dele. Tirei 40 do B. O DHS naquele cara do ar, mano. Tem meio. Mano, nós temos que rushar mais rápido, nós estamos esperando mais os caras que estão com 32 alfos lá, viado. Não é, mano? Tem um meio avançado aí, cara. Nós smoke, mata aqui, tá de lá. Nossa, smoke eu não consigo chegar bem. Que é o bebudão, né? Tem o meio de baixo. Tem, tem um A aqui, ó. Boa. Mas tem mais um Lucão lá? Tem mais um A, tem mais um A. Tem um A, boa. Ah, esse aí Zabel, mano. Tem um A. Tem um no chat, mano, pode secar no chat. Faz um B rapidão aí, ó. Mano, agora eu vou matar esse cara mesmo. Ah, é, esqueci, meu. Ganhar, ganhar. Fechou meio, agora tá meio já. Já foi lá, já foi lá. Vamos fazer o A direto, então, vai. Peguei um B. Galera, os caras estão ouvindo a live, né? Vai. Então, eu vou tô com o outro na chat. Tô pegando C4, mano. Smoke deles. Ah, eu achei embaixo aí, velho. Eu achei embaixo aí no respawn. Primeira ponte, eu achei embaixo. Smoke and grenade. Ponte, 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 ponte. E品. Ponte, baixo. Ah, u shall. Mir de country. Baterim eles estão. Mata. Tô muito meado, mano. Ele vai pro ponte. Ponte, ponte, ponte. Ele tá levando bala, não tá vendo nem de onde, cara. Calma, filho. E aí, parece eu. Quem tirou o justo? Ninguém tem que tirar essa meta? Tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando. Confia, tá ruxando. Ele já sabe que você tá aí. Agora você pique aquele round que eu fiquei sozinho, ele não veio. Tá aí em cima já. Desceu, 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 desceu. Boa. Calma quem faliu. Ô, palp, Lucão. Tá aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, mano. Não, não confia na calda do ponte, não, mano. Sempre dá errado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ruxa com ele, vai, vai, vai. Vai, conecte B. Mais um caso, mais um caso. Tê o tempo. Falei. Puxa o M14. Puxa o M14. Aí, vai o B. 2, 3B, 3B. Vai, 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 vai. Conec B1. Tomei, tomei. Nossa, que bala, pofão. Parece que aprendeu comigo. Boa. Ah, vários bem, vários bem. Ah, tá, ponte deles, ponte deles. Oi. Passou já. Ponte ainda. O cara me mandou com a pistola, mas o cara tá hoje aqui. Moleque, o que? Não vai fazer o que eu vou mais. Ah, ponte, pá. Trava de fone. Tô zoando, pô. Vou pôr, não. Eu não quero, não. Brincadeira. Come, não. Eu não, eu comi tarde. Sério, pode comer. Tô falando sério, não. Tá, e nem isso aí, Lino. Tá tão feliz assim que não ia jogar mais. Legalzinho. Ô, Fato, você põe o cabaço, né? Tu apagou a luz do seu quarto, sendo que você tá com a Ibicã e ela não tem visão noturna. Peraí que eu vou ligar, não apaguei não. É porque eu não sei se você sabe, mas o dia fica escuro quando chegar a noite. Olha, não sabia disso. Interessante. Não sabia, mano. Olha, na da ponte lá, bebê. É porque eu só comprei isso aí. É porque eu só comprei isso aí por causa do preço. Ô, Fato, depois eu criei uma salinha, Fato, pra nós jogar uma salinha no modo lugar. Só que o Nils não vai ter que não. Não quero saber. Não gosto dele. Você não gosta, você ama. Ah, agora fui recolher pra ela. Ah, mano, na moral, vai tomar no bolo. Você é muito ruim também, Lucão. Sem maldade, você é fraquinho. Tô vendo, Fato. Eu não morria, você viu? Morrendo, eu não vi. Vai, Volta. Fica por cima, eu quero ver você der embaixo. Segura aí, segura aí. Solta. Dá pé pro Lucão aí, pô. Ele tá... Tem dois pro A, dois pro A, dois pro A. Abre boca, Lucão. Oi. Oi. Oi, é da... Da... Da Nek? Oi. Oi. É da Nek. Abre o quanto o Lucão. Lucão e eu ele. Tem dois Lucão aqui, né, cara? Olha que bizarro. Não, mas eu sou o Lucão original. Ele é o Lucão Fica. Abre o Lucão, abre o Lucão. Brincadeira, brincadeira. Abre o Lucão, vamos abrir a boca. Por que o Lucão não fala? Ele tá sem microfone? Ele tá com medo, porque ele tem tudo nego, que é de 40 anos aqui. Quantos anos você tem, Lucão? Mentira, eu não tenho 40. Só o Volta, ele tem nas duas pernas. Aí, aí, aí. Quantos anos você tem, Lucão? Quanto, base? Eu tenho 26. Pô, isso é ridículo. Olha lá, não vem na calma. Sem maldade mesmo. Você é ridículo. Entregou. Tem um 15. O cara tem 15 anos, velho. 15 cada perna, né? Meu Deus do céu, dá até medo quando ele fala. Viu, meu, pra me assustar. Sentir a risada falsa aí. Foi. Me promovido, gente. Olha, parabéns. Parabéns. Eu quero. Tem copa aí? Tem. Vou pegar. Ô, ô, Nilce. Oi, Nilce. Qual Nilce? Qual Nilce? Qual Nilce? Qual Nilce? Ô, Nilce Mutante. Oi. É... Seu time já classificou lá, já? Uhum. Você vai pra Max? Uhum. Vai me dar uma toga. Uhum. Ô, fala pra Valter. Vira ove, rapaz. Valter. Oi. Você vai pra Max? Não, eu vou estar comendo a sua irmã. Aquela desgraçada. Também quero. Me coloca na festa aí. Você nem vai na Max, viu? Não, você não. Não vai ser. Vai ser no dia da Max. Eu queria ganhar um betinho só. Manda o Rafael calar a boca, que ele tá falando muito. Não, você ganhou o passado. Rafael, o Mil mandou você calar a boca, que você tá falando muito. Ele que falou. Tá vindo aqui, irmão. Ai, vamos roxar o seu... Ih, eu sei o meu... Ih, eu mandei o meu... Peraí, como é que é? Oi, Mil, gente, bebê. Oi, eu falei para Valter mandar o peixe. Eu não falei nada disso. Valter, ele tá falando essa mentira aqui, ó. E o Mil não mente. Ah, é? Ah, então beleza, é. Vamos ver. Vai morar com ele. Oi, Mil. Ó, me manda só no candidato, eu não te chegarei agora. Nossa. E aí, manda, não é você? Tudo bem, mano. Olha que filho da puta, ele tá na porta da direita. Eu vou sair daqui, eu tô atrapalhando nesses, eu tô vendo. Eu vou falar menos. É nóis, rapaziada. Não sabe, não é isso. Boa, tamo todo mundo junto. 3-2, 2-2, 2-2. 2-2, 2-2. Mas o moleque é um deus, galera. Entendeu? Ô, coach. Coach, vai coach, dá chuva de Brawlers, coach. Eu confio com você. 2-2, 2-2, 2-2. Vai coach, mais um coach, mais um coach. Boa coach, mais um coach, mais um coach. Coach, coach, costa coach, costa coach. Estou a meio, está a ver. Costa, coach, costa. Base nossa. Meio, 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 coach. Vai coach, coach, vai coach. Costa, coach, basta coach. Costa, coach, basta coach. Queira, esquerda. Highlight. Esquerda, coach. Costa, coach, costa, costa. Vamos beber, coach. Vai coach, vai coach. Vai jogar, rapaz. Calma, pessoal. É crime na base. Errou. Vai coach. Olha, coach, tá nervoso. Tô perdido. Olha, coach, eu coloque B, coach. Você não viu, não? Passou a mira nele. Coach, eu vou te dar um banho, coach, se você entregasse errado. Ah, você deu 4k de a 10, você vai ter que dar o 15. Vai coach. Plantou B. Erra, coach. Erra, coach. Coach, erra. Isso aí é um novo banho. É pior. Olha lá, entregou. Gabandei ele no teste agora. Olha lá, entregou. Vai. O Valter, você pode roubar o Vaier. Pode roubar. O Valter, pessoal, caiu. Que caiu? Vai, olha como que não quer. Esse aqui é do Bomb A, olha. Você só sobe aqui e atira, olha. 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 Mas os caras, o coach aí, o meu, pelo amor de Deus, meu. Eu vou jogar DM4, se você quiser me dar alguma arma. Ah, é, eu te dou, é verdade. Eu vou te dar. Vixi. 50 do cara do fundo aí. Rapaz. Você tá ossada. Você vai passar macacau? Macacau? O que? Macacau. Vai, Lucão, eu confio. Situação de clutch. Melhor up com esse, hein, Lucão. Ô, mano, vamos jogar sério aí, que eu não quero perder com esses coco, não. Então vai, vai. Não, agora sério. Vamos marcar. Me dá up aí, por favor. Eu vou te dar up. Vai, mas vamos jogar sério, então. Vai. Vamos voltar. Boa, Lucão. Boa, Lucão. Boa, Lucão. Meio, meio, um bar. Tá na ponta. Tá na ponta. Vai do lado. Tá aí, ó. Eu vou dar. Sai um dia. Sai um dia. Tá na ponta. Vai chamar o seu. FIRE. FIRE IN THE HOLE. Fundo A1 Tem um fundo B também Fundo B entrando Ponte base deles e fundo B Pega e Fundo A Bora Pega e Fundo A Pega e Fundo Pega e Fundo A Fundo A tem um em cima do bombe e um foi para baixo quando a gente viu pode ser meu eu não tiver pa rio eu não tenho que drp de nec eu quero você amigo é que você me drpou? esqueça, eu tenho que me pedir filho acabe acima que dou pai não funciona boa 2 meios, um ponte e um fundo B Nossa, tá muito miado da ponte sem maldade Tem um meio, debaixo Tá mirando ali, já tá Peguei ele Meu Deus Fundo, 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 cabana Espera, faz 3 seguidas aí Bora, bora, bora Ó, só parar de dar a cara pra esse Splash aí, ó Que vocês não morrem Ah, mano, vocês deixou passar a Conec A aí, mano Conec B me matar Calmei, calmei, calmei Conec B1 Meio 1 Négativo, over e out Esse Splash é muito bom Deles No meio, Lucão Os dois estão, tem dois meios, viu? A base deles Esse Splash é muito bom, mano Olha, tá perdendo os caras com 5, mano Meu Deus Esse cara tá meio debaixo aí Fundo B2, 2 e 1 do B, mano Avançando Desceram Então, fundo A Deu calma Pegam B 74 pontes deles Foi... casa da macumba Casa da macumba A parte dele saiu Poxa, 6 é mó zoado Flush ta a menos 90 E o Jack em menos 74 O meu ta a costa a ponte deles, a C4 ta aqui C4 ta ai ó Pegou de um homem ta vivo Para de dar a cara gente, marca sem dar a cara que é GG Ok, vamos fazer isso Nossa cara Conec B, Conec B É, casa em cima, casa em cima também Fundo A Velho pra ele não te pegar na linha ponte É, essa cara tem muito boa né velho Fica ponte ai Não, não dá a cara pra ele não Você gosta de chamar mais ele Ah pô, sou outro Fundo A ta mirado Lucão É que não dá a onde? É meu deus Que na sala Depois lava ó Osso Toma um Vale Ai meu amor acabou Vou chorar na voça 6 oi User disconnected from your channel User disconnected from your channel User in your channel timed out Lui está Fluffy, 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 vem aqui Fluffy. No antigo Fluffy é X5. Vocês vão querer jogar na salinha? Vamos pro calão! Honra e glória, canal 4, o triatlon, cola, sala 38. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora Saiu do clã por quê, Marcos Frota? É só um clãzinho para brincar, Marcos Bom, não sei, eu não... Eu sou muito amigo do Puppy, do Coach, do Lucão, que fazem parte Olha o Coach dando chuva de Brawlers lá Janelão, Coach? Nossa, eu pinei ele, vamos perder Está difusando, está para o janelão aí, olha O que é que ele faz? Success, Blacklist wins Move out now Oh, não acho não Flash Bomb Flá, você não quer se apalhar, não? Não, 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 não Tem grade? Vai! Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Bomb has been planted at B site Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Grande Nossa, o Coach apelando, Coach, meu Deus Apelando? Não apelando nunca Tem todo no marco Flash Bomb Minha sí også O que foi que ele foi criado? Peguei nessa coluna! Eu pinguei muito! Meu Deus do céu que eu estou aqui gente! Feliz na coluna! Feliz na coluna! Feliz na coluna! Olha lá! Eu coito pegando o cocô! Tinha pegando, mano! Isso não é pegando onde ele vai. Não, não é pegando-se! Mas nada pegando-se, não tem recurso! Vou atirar então. Praça. Praça, praça. Prova, Capitã, praça. Meu filho, espalho. É o C. Cachorro. Nossa. Isso aqui é Varzia. Faça isso, Insano. Coat. Pode passar o teste pros manos jogarem com nós. Coat. Oi. Eu faço o teste pros manos jogarem com nós. Não, não tenho que olhar. Acho que é BR. Oclam.br. 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 Oclam.br 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 Aquece a ilusão. Oclam.br Oclam.br É assim. Vamos. Gostar, coach! Nilson! Não é a janela, não é a janela Pode ser move lá, coach, se tiver alguém Oh... Oh... Nilson, essa AK que você tem é que vai votar agora no final do ano Não, não vai votar essa não É... Essa minha que eu tenho é de 2013, eu acho Então, é a primeira que veio, não é? Se não me engano A AK que eu vou votar é que tava no momento já lá Não esqueci como que ela é É, 2.0, que serve que está as construções aqui E ela é 2.0 Eu acho que é, não é? Ah, você tá marcando tudo, cara Quem salvou eu aí, obrigado Eu já é logo, então Tá bom, se derrubou eu morrer Quem salvou eu aí, obrigado Eu já é logo, então Ah, eu pinei a ser Meu Deus Meu Deus Que filha de uma puta Tem um parado Basel Cuidado bem, Walter Mano, não é o clã.br host? Eu nunca sei de mim Ah, mano, não dá não, cara Vamos fazer isso É BR Top, cara Não é não É BR Top Oclã.br host.top Oclã.br host.top Colocou algo, cuzão Ah, ali Pula Ah, não Agora que não vai pular mesmo Travado um diabo Vai ter que tomar na atividade Ó, o cara tá com a costa aí, velho Ah, mentira Ih, morreu Costinha Eu tava na sala de macro Se você sair pra pressa O cara tava mirando A caixa que é tudo Menos oitenta desse aí, viu, coach O DHS, mano Tu não vejo o bagulho pegando Cuidou isso, não Cuidou o lag A porra A porra Na moral, não tem esse cara não, mano Cara, é chato, velho Olha, meu jasquinha diamante A gente tá meio encadaca, nooço Como é que ficou, velho Será que isso é verdade? Sala de macro, velho Boa Ó, o time morrendo menos de 12 minutos Ó, lá O time morrendo menos de 12 minutos Ó, o time morrendo menos de 12 minutos, vai Mata o último, mata o último menos de 12 minutos Mata, mata, mata Fala onde tá Menos de 12 minutos O time morreu Boa Ah, eu não aguenta, velho Ah, eu não morri menos de 12 minutos Tô morrendo em 157 O tempo veio Ah, eu Aí, o dele é tiro maior que a minha Coach, ruxa esse taco aí, ó Como se não houvesse amanhã, ó Coach, eu confio em você Ah, não, não, não Por favor Tem certeza Corba lá e lá Olha lá, o Coach acelou de novo Tá meio smoke Eu nem saquei Tá meio smoke, eu não tô enxergando nada Tá grave smoke No meio da smoke Morreu Dando ar O time é O time aqui tá 7 8 barra 2 Ok Tá lá pelando Olha que Que Sumiu Ai, eu peço a pistola aí meu já Peço a pistola Você vai me emprestar ela? Me empresta ela Não, eu pedi primeiro Não, eu pedi primeiro Não, eu pedi primeiro Ah É isso Aqui Peguei a copa, hein Olha meu irmão Olha Deixa só ver ela Ah Boa do boy Boa do boy Sim, tá Vem cá, mais você vai pegar ela Mas tá eu Duas vezes eu vou pegar no lugar É muito Pensei que você tá em abrir o outro lugar, pô Quem é que fica no mesmo lugar, caralho? Ah Eu fico duas vezes no mesmo lugar Só que a segunda vez no mesmo lugar eu paro É, primeiro eu já saí já Ah, não deu nem tempo de tirar com ela Eu sou insustente Ué, que coisa legal Agora troca o lugar Ah, acabou, tá Que isso, Walter? Eu não quero falar que vocês estão usando a minha sala pra fazer live Ô, louco, Juju Ô, louco, chegou botando moral Mentira, nós tava aqui jogando sarinha porque a sala aqui é escondida, sabe? Ninguém perturba Inicia aí, coloca uma viúva aí, ô, Walter Coloca sim, bebê Você quer viúva preta? Cadê esse flash? Cadê esse flash? Coloca... Coloca alertório Ô, se quer ver passar um daí pra cá, né? Porque tá muito apelado o time da aí, né? Não, eu tô ruim, não vou pra soltar não Não é mais fácil você vir pra cá, ô, Lucão, animal Não, eu não gosto de vocês, eu quero matar vocês Pô, mais? Como você não dá conta? Ah, Lucão, vamo quebrar eles, Lucão Vamo quebrar eles, Lucão Vamo quebrar eles Vamo quebrar eles Vai, meu, inicia aí, meu É dois otários contra nós Ah, e dois, dois, dois otários contra nós também Vamo quebrar eles Não, põe aí Tranquilo Ô, Valtinho Oi Oi, bebê Quer ver sua live render de gente entrando? Hã? Muda o nome dela lá pra Fit Miljais Hã? 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 Olha, parabéns, ó, Lucão Muito obrigado ao novo inscrito, não sei quem é ainda, porque não apareceu aqui, mas daqui a pouco Não apareceu Não apareceu Não apareceu Magnata aqui Ah, não vale esse maluco, tem 144 metros aí, não dá pra trocar mesmo Fiat Uno, é Fiat Miljais agora Passou o janelar Mentira É 2x2 mesmo? Ah, ele tá na rampa aí, meu Dá um QS nele pra mim Olha o coach tem paraquedas Ah, eu tô morrendo o papo essa dele Ah, pensou que são aqueles dois vivos, né? Ah, eu vi um coach O coach já tava tampando tudo, só gravando no chão, já, pensando que isso era A cara também tenta ser madrugada, valtou Olha o cara do filme Não leva direto não, mas a gente vai ficar muito tempo Meu Se eu pegar a casa que esse maluco tá aí, eu dou, mano Vou highlight todo o round Que isso, coach, varanda, costa Caiu meio Prova Me dê cobertura Fundo B, meu Ruxado Morreu Fundo A Fundo A Fundo A 80 Carneiro, 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 carneiro 80, carneiro 80 Pelo mil de... de... na... na tela dele, Valtinha Vem opinar? Aperta o espaço, Valt Caiu, o coach, sai É, o negócio que lá é boneca Eu acho Terceira pessoa, minha boneca Olha onde a conta tá Mais um local, mais um local, oitenta Eu vi, mas... Tem um... Tem que lá é boneca, é personagem, tem que ter lá Iiii, eu tinha visto um 5k seu ali naquela rampa do ar, não vi nenhum agora Hehehehe Olha onde ele tava mirando Esse pé, ele afundou, então Nice, eu ganhei Boa Meio gravarada Nossa, ô, ai, smooth Oh my Pô, não dá flash, né, botão Fire no hall Rampo Fundo, bão O cara veio comigo, calma Não entendi Vem comigo Ah, a respalta tá longe Vai ir só um rambu Ah, dá não, cara Tô passando, tô um... mano, peste Vai nos jogando isso aí, né? Não, não Não, não Oi? Hoje vai ter ovo, só que um ovo Ah, é? Como foi esse ovo agora? Ah, meu! Meu Deus! Oi! Seu monitor é 144? 75 75? Nenhum ovo! Eu ia matar o meu jaz e ele pegou a cabeça pra dentro da parede A coisa é você, se você não tem uma trocação, Walter, que eu lançamos Deve te clicar do cast, do cast Vamos ver se você vai enxergar o... 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 Nil 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 Nilf Oxe, eu não quero falar o nome dele inteiro, é muito difícil, eu vou falar só Nilf Meu Deus, também é Nilf Mas é Nilf, não Nilf É Nilf Tá bom, fala Nilf É Nilf É Nilf É Nilf Ah mano, eu ia... 70 janelas... Respawn E janela B Basta da varanda Basta da varanda, basta da varanda 70 não, e aí? Boa Como é do bom? Como é do bom? Faço vários Faço vários, faço vários Cão em baixo, em baixo da varanda. Fire no hall! Tem uma janela. Olé! 2A, 2A. Um portão de campo, direita do locão, direita do locão, direita. Caralho, velho. Que merda que eu fiz. Eu passei aqui o locão olhando pro cara, selando o outro cara. Voltinho. Chamei, chamei. 3,5. 4,5. Foguei, meu. Varanda, varanda. Varanda 3, varanda 3, 4. Foguei. Um janelado. Volta o janelado. Foguei. 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 Quase. Para de me travar, viado. O que que tu quer que tá fumando aqui? Tá doente, ô filha da puta. Cê tem AK ou também, ô mil? É pro CG. É? Não, só a K7S antiga. Quantos dias cê tem além dela? A AK ou o pistol? AK. Ah, acho que eu entendo. Ah, eu acho, mano. Esse aí eu acho que é melhor ou não? Não, acho que essa aí. Tem três. Fogo na sala. Fogo na sala. Mais um local. 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 Não dá não, pô. Tá na smoke eu tô sem mim. Tendo morrer noistencom fora. Me dá um local. Partiu ali não, a gente que encontra um local. Hつ mesmo um local. É com deficiência. Toma a casa disso. O que por saberia, né? Méreimo inútil é desligado, típico, tópico. não é um com um de HP e outro com um... um de HP, isso, varão varão, varão nossa, eu quero meter um é só um, um, um de HP, um, um, um um, 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 um não, mas a janela A, isso é isso é a janela A é, pulou, janela A não, mentira eu quero bater em fundo, fundo é, eu quero bater em fundo, fundo eu quero bater em fundo ping do cara que bate, velho eu não bate em vocês eu não bate em vocês eu não bate em fundo, meio meio, meio, meio que é isso, Walter onde é esse cara que está o Eu sou canhoto magnata! Mano por que que tá demorando pra atualizar aqui? Eu sou canhoto. Não só no jogo, mas eu sou canhoto mesmo nos bagulho louco da vida. Eu sou teclado pra canhoto. Teclado também é pra canhoto, né? Eu nunca vi o teclado pra canhoto. Teclado pra canhoto? O que? Ué, você não joga normal não? Eu jogo com canhoto. Não, pô, ele é canhoto. Você joga com o mouse invertido? Eu jogo, eu jogo. Meu mouse fica da esquerda e o 24 fica na direita. Ah, você tá brincando. Não, você não ganhou, pô. Não, o outro também ganhou, pô. Ele também ganhou, pô. Ele também é assim. Mentira, eu jogo com o mouse na direita, mô. Descundo, descundo, descundo. Não, então você não é mais pessoal. Você não é especial. Tá, você não é especial. É bom. Base away. Valtinho, tem que mudar o Nightbot lá, hein. Dá mais tempo um pouquinho. É, tá de 15 em 15 viu, João. Ah não, tá de 15 em 5. Não, tá de 10 em 10. Gênero, quero ser seu amigo, Gênero. Ah, 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 quero ser seu amigo. Ah, ah, ah. Ah, coisa, vai tomar no seu cu. Toma-se doinho, ô cuzão. Você não matou ele. Ele correu, viado. Ele correu. Meu, você pinou ele, meu. É, eu citei mais a madeira do que citei ele. Não, mas tu gosta? Carneiro, me ajuda. O que é isso? Otário. Dei fundo, dei fundo. Nossa, isso aqui é outra? Já foi. Ó, o meu tá deitando aqui, mano. Ah, o meu é o meu, né, moleque? Ó, ó, ó. Nossa, cara. Nossa, é pra cabeça, mano. É 33, mano. Que mentira. Mentira, hein. Mano, que mentira. Cabeça, 33, mano. Não precisa acelerar. Oi, mano, oi. Trave demais, meu irmão. Sou seu fã número um. Que eu bato é o número dois. E aí, mano. Kog, vai. Com o DHS. O DHS, DHS, eu não vou aviar. Caraca. Aí, coach, eu variado você. Não, eu... Ninguém tava acelerado, meu, kate. Ah, coach. Cê tá tirando, coach. Ah, 95 do voo de carnalho. Muito bom agora. Muito bom, tá bom. Que roupa alto aí. Oi. Você gostou, né? Nossa, toma do seu. Que flip, filho. Tá mirando, vou tu puxar a mira pra cima. Ô, Miro, você usa quantos de sense? Quatro. Quatro sense. Quatro sense de face e quatro. Mas você vira um mouse rapidasso, véi. Pode ser bom. Sim, pô. Meu mouse pad é grande. O mouse pad é 45x40. Isso. O mouse pad é grande. É a melhor do que isso? Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Eu vi mesmo. Isso é nervoso mesmo? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Saiu nem a mira. É um rolo Tô ali mirado hein Tira pra ser aberta É, próxima vez eu te dar logo sem engano Não sei se quero ver Aberta mais desde que hora meu time Vixe, faz tempo hein Ah, vou vim pra cara Dois funda, três funda, menos 78 e 72 Deu um boi Três ou quatro funda, cara, tirei 80 dos dois 80 não é 100, valem igual o Valtinho Um varanda aí Dois Ô Lucão Me dá, me dá cá, cama Não tem, eu coloquei MC-100 Tô com sua caca superou Tô com sua caca superou Atirei 88 nesse lateral Valtinho, meu óculos chegou hoje Seu óculos? É Que óculos? Aquele amarelinho? Não, foi aqui pra mim Tchau 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 Vai vazar, Nath? Flashbomb Fico com ele As fez eu morrer Fundo, fundo avançado Fundo avançado É, vou te dar um tchau pra Nath aí, Valt Ó, o meu tá falando tchau pra você, tá te mandando um beijo Que baguado Que baguado Você tinha que ver com a cara dela, pá, você olhando pra mim e fazendo tchau pra você aqui no microfone A gente vai me chamar de A.R.P. 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 Meu Deus, tenho um parâmetro! Beleza! Tchau, Fluffy! Tchau! Não, 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 não! Bora! Ah, mentira que o Cody tá no trem! Que sorte! Nossa, o Pedro ia morrer! Nossa, quase já deu no Jaca! Nossa, quase já deu no Jaca! Lá atrás, mas atrás da parede! Não, eu sou, mas falou que não! Ah, calma! Dois fundos, Lucão! Dois fundos! Dois fundos! Lua, um beijo! Vai pela sombra! Não... Eu vou morrer! Eu não sabia! Abaixa o meu! Tchau, viu, viu, viu! Eu tava na borda! Tô prestando atenção na Nath! Dois fundos, Lucão! Dois fundos! Lucão, você é fraco também, né? Vai fazer mal? Meu Deus, Lucão! Caralho! Olha esse Lucão, ele é fraco! Ele é ruim, gente! Muito ruim! Olha lá, ele é muito ruim! Lucão, você é fraco! Global Risk Wind! Caralho! Caralho! Pensei que Lucão era melhor! Beijo! Lá de com Deus! Beijo, meu! Oh! Oh! Que isso! Que isso! Que isso! Ah, já peguei! Ah, vai tomar no céu! Oi! Chora, chora! Volta, ele é muito fraco! Chora! Que café tá falando? Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! É, tu viu, né? Calma, não! Ô, Mil! Oi! Nós já trocamos umas ideias! Ah, rapaz, mas a gente vai ter que resolver isso! Não, então, oi! Como é que vai ser, rapaz? Calma, mano! A gente divide! Tem que ter lá de pra todo mundo! Você é bobo! Também quero! Ó, nós trocamos umas ideias! Vai! Já é, rapaz, valeu! Deixa o meu! Já teve o meu! Ô, o que vocês querem? México? Vamos jogar México? Vou jogar México! Qual que é o satélite? Vai ver Japão! Japão! Vamos ver! Vamos jogar Japão! Vamos jogar um mapa na Davi? Vamos jogar Turquia! Minas! 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 Então vai! Minas! Vou jogar Minas! Vem pra cá, Lucão. Estamos no meu estado agora, Minas. Vem pra cá também. Você quer tanto que eu vou no seu time ou eu vou no seu time? Não, então vaza. Some daqui. Some, eu sei o coach. Coach, vaza daqui. Você não é bem-vindo. Vaza. Vai, você também, Lucão. Pica-mula. Não, não vou. Eu vou te quicar na sala. Eu vou te quicar na sala. Tem que quicar o Tico do PS. Da vida. Eu vou pra lá, então. Vem pra cá, eu vou jogar contra o Lucão. Eu não vou jogar no time do Lucão. É geral, pastor. Tá bom, eu fico contra. Eu não quero saber. Ô, pessoal, vim pegar um aí, ô coach. Você que tem cargo pra mover nessa sala aqui? Ninguém tem cargo. Me dá cargo, ô Junior. Me dá cargo, Junior. Não, não posso. Eu não tenho nem eu cargo. Eu tenho pra mim. Que que é o doente do Tico? É o Puppet? Exatamente. O Puppet me dá cargo nesse Tico aqui agora. Vou ficar na mão. Eu vou atrás de mim. Eu vou atrás de mim. Vou ter que pegar o GPS. me rastrear, porque eu não vou sair da base. Quer ficar contra? Também eu vou ficar lá pra na base. Ele vai ficar... Ele vai ficar na base mirada aqui, ô Walter. Aqui não. Meu mouse tá dando clique demais, cara. Pega, ele tá achando o que na vida dele. O Lucão tá na base mesmo, gente. Ele tá marotado em algum lugar. Ele é safado. Tô falando. Tô falando que eu vou dar a vida. Black bomb. Tá cego, Batata. Ele tá desmoronando a base aí. Tá nada. Tá ali naquele calpão ali. Ele vai pegar nas costas. Quer ver? Ele tá naquele calpão ali de campo. Eu vou ser o primeiro a morrer. Aqui na direita. Move aí, ô coach. Ele tá no bate-papo 13, perdão. Calma que eu vou morrer. Cadê o celo? Calma, eu tô nervoso. Olha, ele vai pegar nas costas. Ele tá dando as costas. Se você pegar na faca, te dou 10k de zp. Vamos postar? Vamos postar 10k de zp. Quem pegar na faca, paga 10k de zp. Quem pegar na faca. Quem tomar, quem tomar na faca. Vou ter que mudar a gente também, né? Eu quero matar o outro na faca. Ele tá na base, cara. Eu tô mais duro do que... Tá no bait. Base nossa, base nossa, base nossa. Eu nem sei onde é a base nossa, persa. Eu falei na base nossa, em cima. Ai, meu Deus do céu. Aí, embaixo. Levou bala, levou bala. Volta, você não é homem? Safada. Olha no baita, você tem gente, cara. O que faz? Você não é homem? Eu não passo aqui nessa janelinha, eu achei que passa. Onde é que o cara tá na caixa, velho? Olha o seu pixel, Júnior. O pixel aqui é monstro, carinho. O que é, Júnior? Olha os pixels dele, cara. Que moleque otário esse, Júnior. Toma, a trocação do M60 não aguenta. A gente tá percebendo um monte de caipira. 50 anos falando, gritando. Então... O Mio chorando. Chorão. Pô, onde é que tu fica? Vou matar eles, ô meu... Não se reprima. 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 Não arruma nada, né? Arruma nada, arruma nada. Olha o Rafa, olha a câmerazinha, olha. Feio pra caralho, não. Olha a câmera dele. Em homenagem ao Brunão, ó. Mano, eu tô fake na live, Rafa. Deixa a pulseirinha aí, Rafa. Qual a pulseira? GG, GG, passa. Até a pulseira. Ginginho, passa, Ginginho, passa. Olha o louco, bicho. Mano, eu nunca joguei esse mapa. Mil, fala ao vivo. Fala ao vivo, o que você tava ouvindo hoje mais tarde, eu sei o coach. Só fala quem que você ouviu, não. Só fala quem que você ouviu, não. Só fala o que que você ouviu, meu. É, só vi uns gritinhos, só. Olha o louco, mano. Não sei de nada. Muito. Ouviu muito? Muito, mil ouviu, velho. Ah, não. Foi só eu, foi só eu, foi só eu. Não, mil, pelo amor de Deus, faz pra mim. Foi só eu, bata que eu viu. Foi só eu, bata. Foi só eu, bata. Rapaz. E a live inteira. Não, ele não tava a live não. Foi só eu, você tava fechado. Ah, mas aí, ó. Cê tá ligado, né? Como é que é o esquema. Rapaz. Ô, cadê o mano? O Matheus tá aqui no TES? Matheus tá no TES? Não, né? Ô, meu, cadê o cara? Sei lá. Cadê o local, porra? Ô, não campeira não. Tô, tô base, pô. Vem base. Não, que base, velho. Será que cê tá base assim, hein? Eu gosto do Judy, ó, naqueles pixelzinho dele. Ah, cê tá ligado, mano. Eu peguei aí, já o pixel. Ali é monstro, mano. Ali é só a cabecinha. Ô, Lucão, eles tão na nossa base, por meio aí, ó. Tô olhando na live, porra. Não, vou pegar a minha faca, fio. Só quero que alguém venha. Vai, vai pegar mesmo aí. Tudo praticamente calculado, ó. Não atirou. Tá no, tá no ar, Lucão. C4 que é o ar. Bom, espada. Eu não quero pegar a C4, Lucão. Smoking Bar. Ah, c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Ah, não, cara! Tem nem que te perguntar se vai madrugar se a gente responder isso. Ah, vou dar pra madrugar hoje. O Bale vai ficar mais louco que você se vai ajudar. Treinado, aumenta a coluna aí. Então, se amarra as peças. Depois, depois. Vai jogar um truco, gente. Truco! Seis! Seis, fuzão! Olha, os caras estão pedindo seis mesmo. Tá tudo nessa base aí, Lucão! Tudo nessa base! Me roubou, cara! 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 Você roubou, cara! Rápida! Uh! Não, onde que tá, meu? Fala, Bernardo! Ó, Mil! Foi só falar que você era profissional que ia cair em cima da cena! Cê viu, né? Eu ia dar um... Fala, filha da puta! É minha! Já mandei que eu tire no Facebook, já! Gente, pelo amor de Deus! Cês não dá adeus comigo, não, hein? Tá lá de quebrada! Tá lá de quebrada! Tá lá de quebrada! É pesada, hein? Rafael! Rafael! Fala pra ele que ia adicionar ela lá em cima aqui, ó! Ô, Val! Teu Mil adicionou uma análise de pescoço, cara! Tá bem, né? Ô, eu tô mandando a base deles ainda, esses caras... Filha da puta, ele! Mil, tá aí, ó! Já dá, velho! Já foi! Ô, na morte mesmo, velho! Moleque! Que desculpe! Ô, Mil! Ô, Mil! Oi! Egoísta! Ô, Val! Teu Mil não tô deixando matar! Ok, let's do this! Meu, cê não pode fazer isso! Aqui! Ai! Tá aqui já, meu! Ah! Tirei 76 dele! Eu mostrei, pai! Sabe qual que foi a ideia? Troquei de arma! Faz um combate, por favor! Eu te juro! Me traz um refri também, Bernal! Come! Come e mata a minha fome! Fala pra ele que eu quero um também! Ó, e o meu também quer! Pode fazer dois! Três! Manda pro CEDEX! Três! E um via CEDEX! 4, 4! Aí, ó! Só... Vamos abrir um... ... ... ... ... ... ... A pessoa da família pra mim é grátis! Vixe, cagou bala! Cagou bala! Tirei 470 dos dois que tava ali Coach rei da pistola, só de deserto, matando geral O PH, ta ai ó Tem que ir na faca, paga 10k de zp Bora É isso ai mesmo? Cubante PH ta na base A base nossa Base nossa Copy that A base do 6 mano, mata logo Não rola na um Do 6 Você caiu nessa mesmo Meu deus Caramba Ae vai ai ai Meu deus Meu deus E aí Oi Vem cá me segue Dá um bug Ok, me segue Affirmative Vou dar highlight Take em down, team Affirmative I need assistance Doce aqui Parede Mano, pra mim, vai Mano 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 Ai Ai Caralhinha Caralhinha Tá vendo tudo ali Eu vou empurrar tudo Quer ver? Empurreu, empurreu De nada Feito, gostoso Ficado, tá transa? Tô cego Tá aqui em cima Ficou Ficou Fica hou Não conheço Não conheço Oh cara! Nossa! Meu Deus Flash não tá parando nós não Parece que eu não sei andar com burota negra nessa porra Vai aqui Fica! 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 Isso é um trabalho Fica! 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 Rafael, Rafael... Man, mataram na faca aí, ó. Rafael... Ai, Rafa, depois a gente vai ter que conversar sobre umas coisas, viu? Vai, meu. Eu acho que vai ficar assim. Vamos ter que conversar sério, viu? As coisas... Flashball! Pá! Pá! Quem é que tá aí bugando aí toda hora, essa merda? Fire in the hole! Tá muito bom, velho. Partiu nenhuma pra fazer alguma. Ah, tá perando aí, ó. Ah, Júlio, eu não acredito, não. Você morreu, viu? Tinha 98 dele. Tava off. Eu escutei o Rafael pinando aqui. Eu nem tinha te visto. E aí, Rafael? Pinando aí, Rafael. Ô, Thiago, tá aí, Rafael? Ou você tava assistindo aí? Thiago, tá aí? Você tava assistindo aí? Olha os dois aí. E aí? Ô, Milton. Podia fazer uma live aqui. Não é mesmo? Ele tem canal ainda. E aí? É pra mim fazer live ou você fazer live? Eu fazer e tu ficar de fit. Só pra ganhar visualização. Ah, ah... Aham. 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 Meu Deus, haha. Aham. Qual? Qual nível? Qual nível? Qual nível, Rafael? Eu? Qual nível? É, Joc. Eu sou a Gazinha. Ah, você tá de sacanagem, né, Rafael. Você é fraco? Meu Deus, cara de... O cara tá de 9A, parece Eu tô com sangue Cara, sinceramente, eu tô com sangue Fica sério Pode apionar rapaz, tu tá dando bola pra... Lucão tá com a bola Não tem que estar chorando, né? É o Lucão mesmo Pode ter chorão pra carregar Não, não, rapaz Ai, Lucão Cara Caralho, eu vi mesmo Caralho, Lucão Depois dessa que tava Que não vai pegando Flash Bomb Olha lá Esse cara é... Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Caralho Caralho O nego matando na faca Já ganhado 20 caras Depois do enterrado também Viu hoje Vixi Agora Agora Caralho 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 Caio Nesse momento Ele se acerva na live Fugiu Esse momento eles acervam na live Cusão 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 Cartão Toca, eu não tô ganhando Eu Caralho O bagulho. Fraco. Lixo. Você é um lixo, coach. Oh, manda seu beijo pra te falar. Eu já falo pro cara aí, ó. Ver você ao vivo. Fala, ó. Já conhece o canal do Byrds que eu estou ao vivo. E a cores. Faz uma ligação aí pra trás, ó. Para a gente fugir. Costa. Morreu, filho da puta. Mó viada tá cantando, hein? Oi? Você passou por baixo ele sem querer. Não. Segunda vez que eu passo por baixo, cara. Vixe, mal viada. Tá vendo? Por isso que é a história. Jogaram uma botinha aqui. Essa é outra. Viu? E o Walter passou base agora. Ai, caramba. O Lucão vai pegar, todo mundo corta. Amigo, aqui ó. Não sei onde que é isso. Vai pegar sim. Ah, tomou tiro. Corri. Tá dentro da casa, Rafael. Pera dentro dele. Tá cheirando da faca, tá cheirando da faca. Tá na esquerdinha da faca. Pega, pega, pega. Nossa... Ô, o Lucinho me mata no coração. Tá na esquerdinha, tem tudo em entrar na esquerda. Vamos lá. Ele foi para aqui. A força falha da na esquerda. Black bomb. Black grenade. Oh. Headshot. Tô falando só aqui. Tô mostrado, cara. Escondido. E aí, Lucão, militares. Ó, doi ganha. Vem, coca. Olha, ninguém fala comigo. Eu sou a escolhida. Vamos lá. E... tava mutado. Entrega, mano. Não souber se eu vou sair. Entrega aí. Entrega. Não precisa entregar. Tchau. Tô saindo fora aqui também. Ô, Volta. Fecha essa live sua que eu quero abrir a minha, velho. Volta, cara. Te pedimos fechar a sua live pra ele abrir a dele. O Junior? Não sei. Demorou. Já volta aí, ganha. Mas eu não fechava. Já volta. Valeu, meu. Valeu, já volta. Oi, não, doutor? Oi. O Junior? E ela? O Junior? O Junior? O Junior? O Junior? E aí? Oi, Valtinho. Calma aí, mãe. Calma aí. Calma aí. Fala, Valtinho. Cê... Pode falar com sua mãe primeiro, cara. Cê quer fazer dupla comigo? Ranked? Uai, os meninos vão parar de jogar? O... O... O Mil... O Mil saiu... O Mil saiu... O Couto saiu também. Lucão vai continuar? Não sei, uai. Vai, vamos dupla Ranked, então. Ele vai arrancar comigo. O User foi mudado para seu canal. Fala, Sully, mano. Nós tamo aqui, mano. Ai, Jesus. Ah, tem umas novidades aí na live também. Agora, se você digitar... Se inscreve. É... É... No chat ali. Exclamação e, por exemplo, PC. Cês vão ver o que que o meu PC tem. Era pra aparecer. Não sei se vai aparecer. Se não aparecer... Calma. Tem como cê esperar? Apareceu. Olha o que você tem. Se vocês quiserem saber o que que eu... As configurações que eu uso no jogo. É só digitar exclamação game. Que também vai aparecer... As configurações do meu jogo. Tem também... Alô! Alô! Tamo online ainda? Alô, é da Net? Tamo online ainda, é da Net. Estou com a minha linha desligada. Eu quero fazer um religue de emergência. Por favor, é um atendente confiável? Um atendente confiável? É, porque tem uns atendente que você liga ali e fala... Calma aí, eu vou resolver o seu problema. Espera uma hora com aquela musiquinha tocando. Tananana, tananana... Aí desliga. Aí ele vai, quando dá uma hora, já que ele vai desligar a chamada. Fala que caiu. É... Pior que é assim, não. No dia seguinte ele liga e fala... Oi, desculpa. A ligação caiu. Seu problema foi resolvido. E você já tá com a sua internet de volta. Então, né? Mano... Essa é a vida. Eu vou pegar o meu café ali... E o Mil vai... Ô, Valtinho, bora? Vá, amor. Vamos pra você continuar jogando, Mil. Ou você vai sair? Sei lá, pô. Então, vamos continuar jogando. O Mil tinha que ficar pra dar um up na minha live. Nossa, eu tô bonitão de óculos, mano. Eu tô estiloso, sabe? De um cara intelectual, velho. Sou um cara intelectual de óculos. O Mil, Jás. O Mil, Jás? Qual sala, vô! Qual sala, vô! Pala nada, não. Pala nada do peixe... No arco, no peixão! Oi? Pala pro bilho, Pala nada do peixe, não. Demora... Tá pegando um zap, filho Mendo um zap? É... Vou mandar um zap aí, vou aceitar aí com ele Convida de novo Vou convidar Adicionei, Niu Niu não aceitaria Mas ainda bem que não foi pra você, foi pra ele, né? Estúpido Ooooooo Senta aqui, Niu Vai Peraí, gente Oi mãe Olho defendendo, será? Levei lá, liguei pro cartão, desbloqueou Não Ficou rindo Você não é ruim? Não Deixa eu ver Dá uma arma É É Ooooooo Ooooo Ooooo Eu sou rank Nem me falou Uai, você não ia fazer não sei o que aí antes, querido? Valeu, valeu, valeu É Olha aí da porta do B Eu acho que eu vou ter que fechar agora a live Meus zappings chegaram aqui Tem meio B Tá bom Nossa Que moleque Cusão, meu Tá pô Ela tá meio ruxando Ele tava até ele Ele tava até ele Ele tava até ele, é forte e morto Vai pra favor do meu zapp aí Meu trabalho de responder o zapp dele, pai Flash Bomb Flash Bomb Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Esse aí tem um tiro dando cara do ar Esse aí tem mais um tiro nele Fire in the hall Angusis, isso não vai ser cumprido Enfimido 74A 74A Acontei Como que você tá sapo? Vamos lá Vamos lá Tem mais um... Comparacional Sim Meusis É Vamos lá E Um É Vamos lá Vamos lá Olha E Tchau 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 Olha o bruxo que eu botei dentro de trás, mano, vendeu lá. Pai, duas de 41. O cara parece que tá com uma bala do nada, né? Nossa! Tá ligado, tá ligado? 95 da vida. Esse moleque é muito bom, né? Essa mulher aqui é muito boa, né? Um ar e quatro. É bombear, Walter. É bombear, Walter. Falei, até o 1. Falei, tá ligado. Falei, vai. Falei, vai. Puxa, mas na época ele tá bugada, mano. Ela tem um brilho, eu não sei por que ela tá assim. Clash bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Eu estou caindo por um buraco escuro. Um B. Acabou o respawn aí. Dá um tiro aí de algum lugar do meio, sei lá. Eu estou morto. Eu vi na tela do cara o cara pulando aí. Firtou a perna dele, hein? Firmou a tela com a estrão. Ah, mano. Foi isso que tomeou? Foi. Não, não tem problema. Zero barra cinco, meu. Tô vendo. Fire in the hole! Tô vendo. Tô vendo. Acabou o Q ali e morri pro outro. Tá, vai. Bunch deles, um. Meio. Fundou. Desresenta, beijo. Tô vendo. Tô vendo. Clash bomb! Tô vendo um bomba, né? Tô vendo um bomba. Tô vendo um bomba. Tô vendo um bomba. Tô vendo um bomba. Pronto, dois, então tem HP. Fire in the hole! Mission fail. Global risk wins. Morte de chava. Morte de chava? Morte de chava. Morte de chava. B, B, B. B, B. Let's do this. Trash bomb! Fire in the hall! Fire in the hall! Flash bomb! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Enemy sucker! Boy... That's good! I found her! Oh... The fire in the hall! Fire in the hall! Flash bomb! Obrigado, eu tenho mais calma, eu não sei se você sabe... Ata fácil, cara! Aresites, vamos fazer isso! T-B site! Flash bomb! B site! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb! Fire in the hole! 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 Será que eu roubei? Fire in the hole! Fire in the hole! Quero cinto! Não, ai meio, meio, meio! Não, tá não! Tá meio! Carrega nós! Não, ai meio, 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 meio! Quero... 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 Quero que... Quero que... Flash bomb! Flash bomb! Smoke and grenade! Flash bomb! Tomei o cartão postal da NTG permanente? Não. Eu lembro que teria que atacar, não? Tomei o cartão postal. É tipo como se fosse um pacote de capim. Não, eu já ia me falar. Tomei o cartão postal. Torre, torre, torre. É... É operando uma maneira. É um bloquinho. Um bloco de... Black baiano. Sabe o que? É um bloquinho. Onde é? GG. Uau! Esse é o cartão, sem vontade. Esse é o outro que eu faço. O que é, mano? Ele ainda é mais resistente, o camarada. Eu estou desistindo. Na última eu carreguei, bruxi. Basta fazer a live? Na última live, eu vou tocar. Fechou o jogo. Espera aí. Fecha a live. Fecha. Gente, quem assistiu, quem está assistindo, muito obrigado aí, viu? Um salve a todos por vocês. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Não esquece aí de se inscrever no canal. Clicar ali no... Marcar os amigos e compartilhar. Exatamente. É isso aí, Safi. Só faltou ser você assim aqui pra ele. Eu vou colocar lá no suco, velho. É isso aí, gente. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Clique no sininho pra receber as notificações. E é nódice.